Fala meus amigos, beleza? Estão vendo que o vídeo hoje tá um pouco diferente, né? Uma gameplay de fundo rolando enquanto eu falo com vocês. Considerem esse um vídeo extra, aonde eu quero só explicar uma história que aconteceu, talvez mais no Twitter, aquela rede social, ó, maravilhosa! E que eu queria me explicar um pouco melhor, colocar meu ponto de vista sobre as coisas, explicar pra vocês o que tá acontecendo também, que eu vejo muita gente perdida e confusa, não tá entendendo absolutamente nada. O intuito desse vídeo também é ser um recado direto pro Matt do canal Cartoonizano. Acho que muitos de vocês inclusive conhecem, era um canal que eu acompanhava, que eu assistia, que eu interagia. Em primeiro lugar, não quero que isso aqui seja uma treta ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Não quero brigar contigo, Matt, longe disso. Eu fiquei muito puto com a sua arrogância e a prepotência? Muito! Com certeza! Mas são 10 anos de canal focado só em videogame, coisa boa por aqui. E não vai ser hoje que eu vou usar esse espaço pra atacar alguém. Eu não acho isso justo contigo, beleza, Matt? Só quero usar esse espaço pra conversar a respeito do que foi dito, sobre o que eu faço, quase como um direito de resposta mesmo, e apontar algumas coisas que eu particularmente não acho justas, tanto sobre mim, quanto sobre esse assunto todo. Bom, pra quem não sabe, o Matt do canal Cartoonizano fez uma live recentemente, aonde ele deu alguns comentários pessoais sobre o YouTube Brasil, mas principalmente sobre os reacts que fazem dele. Eu vou deixar o link da live dele aqui embaixo pra vocês, eu não sei se ele vai privar ou coisa do tipo, mas eu recomendo que vocês assistam tudo por lá depois, se vocês quiserem se inteirar do que aconteceu, eu vou deixar só alguns trechos só pra ter contexto do que eu vou explicar e do que eu vou falar, entendeu? Basicamente, ele tem um canal onde faz reviews de desenhos, de Bob Esponja, icebergs, essas coisas legais. Então isso atrai muita gente, atrai a galera que gosta de assistir isso, seja em live, seja em vídeo gravado e postado no canal. E bem, essa foi a reação inicial dele, quando ele procurou pelos reacts que faziam dos vídeos dele. Bom, então ele decide mostrar o que é um react de verdade. Pronto, olha aqui, esse cara, ele tá reagindo a um vídeo, certo? Ele dá zoom, ele dá piada, o vídeo que ele tá reagindo tem 8 minutos, mas ele adicionou 4 minutos de conteúdo, e a maioria deles é ele conversando. Você pode fazer um react, ok? Pô, eu concordo que é muito mais interessante assistir alguém que não fica ali só estático e tal, mas, pô, precisa usar um exemplo gringo, cara? Olha só o tempo que eu levei conversando sobre os assuntos do teu vídeo. Eu mais que dobrei o tamanho do react e não é 12 minutos não, tá? Era um vídeo de meia hora e eu fiz virar uma hora e sete, pô. A impressão que fica é que se fosse um gringo reagindo ao teu canal em inglês, eu tava felizão. Na moral, o grande problema pra mim foi como você generalizou, ao mesmo tempo que enfatizou diversas vezes nunca nem ter assistido nada desses reacts. E bem, agora vem alguns comentários sobre o YouTube Brasil. Mano, o YouTube BR é muito ruim, cara, que isso? Ó, MrBeats, let's go! Pô, sério, mano, é nojento, tá ligado? Que merda é? É pra isso, cara? What the fuck is this? Futebol. Canal que eu nunca vi na vida. Música, 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 música entre aspas, na verdade. Olha, ao longo desse vídeo eu quero contar algumas coisas que a vida me ensinou nesses anos de YouTube, da forma mais sincera e tranquila possível, tá? A primeira delas é que o que eu gosto de consumir, o que eu considero bom, são coisas completamente subjetivas e não significam absolutamente nada. Aliás, quando eu entendi isso, a minha vida ficou muito mais leve e tranquila pra produzir, trabalhar, enfim, conciliar YouTube com a minha vida pessoal também. Tá, eu vou exemplificar pra vocês. Esse aqui é o tipo de humor que o meu pai adora assistir no celular. Hoje é sexta-feira? Ah, não, é quinta, né? Desculpa aí. Já esse aqui é o meu tipo de humor. Não, porque se for um plásticozinho... E pra você, Matt, ambos podem ser bullshit. Mas quem que tá errado nos gostos? Ninguém, mano. O mesmo vale pra qualquer tipo de conteúdo lícito dentro dessa plataforma, no cinema, Spotify, enfim. Um outro exemplo, muita gente pode achar vergonha alheia assistir uma live de alguém que fica misturando inglês com português ou prefere assistir live de quem usa facecam. Mas isso deslegitimiza o que você faz, cara? De forma nenhuma. Eu não tenho um milhão porque vocês ficam pegando minhas visualizações. Ao invés de pessoal ver meus vídeos e ficar vendo vocês, mano. É por isso. Matt, não dançar conforme a música dentro do YouTube é uma escolha pessoal 100% sua. E de mais ninguém, tá? E você que acaba com as consequências disso. Seja positivamente ou negativamente. Assumir que você quer produzir um conteúdo editado nos mínimos detalhes, com um personagem todo animado em 4K e toda essa balela aí que você disse, não tem problema nenhum e te traz muita coisa bacana, de fato. Uma base de fãs fiéis que espera ansiosamente o próximo vídeo. Os vídeos isolados com mais visualizações ali, pegando um milhão de seus vídeos. Mas acaba te trazendo menos views mensais, porque você solta menos vídeo, né? Menos inscritos, já que seus vídeos isolados são mais indicados pelo algoritmo por conta da retenção e tudo mais. Resumindo, a gente tem que aceitar a bucha das escolhas de conteúdo que a gente faz nesse site, cara. Se não fossem os canais que até meses atrás você agradecia, como o Celbit e o Luba, você talvez nem teria chegado nos números que tem hoje. É por isso que eu não me importo em ter copyright, tá ligado? Porque se pegar copyright, pega copyright no vídeo dele também. Esse povo sempre fica com medo dos copyrights. Mas não me importa, tipo, eu deixo o vídeo com copyright mesmo, véi. Tô um pouco me ferrando. Pô, mas peraí, peraí. Eu fico realmente feliz pelo fato de, aparentemente, você não precisar de um mísero centavo do YouTube para se manter e pagar suas contas aí. Mas dizer isso, depois de reclamar que não chegou nos inscritos que queria, é no mínimo dúbio. Você sabe bem que um vídeo com copyright é menos indicado pelo algoritmo, não sabe? Que menos pessoas recebem ele na home e tudo mais. Então por que reclamar dos acts enquanto você poderia adaptar o que você faz para que isso fosse benéfico para você mesmo? A impressão que fica para mim é que você é o dono da bola que prefere furar ela a ter todo mundo jogando junto contigo. Bom, foi como eu disse, cada escolha tem os seus anos e bônus, suas consequências, mas saiba que você faz parte de uma turma muito privilegiada, viu? Eu queria muito ter tido alguém para me dizer antes que entender que a grande maioria de quem faz um trabalho legal por aqui só está tentando se adaptar para sobreviver dentro desse site que está derretendo. Eu sinceramente teria evitado muito rancor ou sentimentos ruins ao longo desses anos que eu produzo para cá. E, cara, é bizarro porque você sabe a discrepância que tem do AdSense do Brasil para o dos Estados Unidos, bro. Vou contar uma verdade agora que me fez moldar o meu conteúdo, tá? A vasta maioria da audiência nesse site aqui só quer saber se você vai soltar um vídeo novo no feed deles. Ninguém está nem aí para a saúde física, mental, você tem conta para pagar, assim, não tem. O que eu fiz foi aliar o conteúdo possível de ser publicado todos os dias com os temas que eu curto, Mario, Sonic, com jogos que estão em alta também, mas sem deixar de me divertir fazendo o que eu faço. Cara, hoje eu vivo uma vida mil por cento mais em paz comigo mesmo. Eu pago minhas contas, cuido da minha família, o que realmente importa. E para a galera que pergunta, ai, mas você pensa demais em dinheiro? What about the art? Tá, eu vou parar de falar, misturar inglês com português. Meu amigo, eu tenho 30 anos. Eu quero ter uma vida digna com a minha família, poder viajar, ter minha casinha, meu carrinho. Se a gente não pensar na gente, ninguém vai pensar. A versão YouTube BR, é isso que vocês têm que lidar todo dia, cara? É isso que vocês têm que lidar todo dia? Sério, vocês têm que ver esse monte de merda. Bob Esponja em português, ou seja, Bob Esponja inferior à versão dublada, em inglês. Tipo, eu não tenho nenhum vínculo com YouTube BR, não importa. Tipo, eu já tentei ser amigo de muito YouTube BR e tudo mais, mas todos eles me ignoram. Eu acho que eu tenho uma vendeta. Algum YouTube BR tem vendeta comigo, tá ligado? Mano, o Corey nunca comentou nos meus vídeos, velho. Uma vez na vida dele. Não tá perdendo nada, Matt. Provavelmente não, cara. Eu tô, como é que você fala? Eu desisti de criar amizade no YouTube BR. Sinceramente, o que me deixou bastante irritado e chateado aqui foi essa arrogância extrema que você usou pra classificar o conteúdo nacional dessa plataforma. Julgar o que eu fazia como fácil demais, e o que você faz com uma coisa mais foda do mundo. Cara, eu sinto te dar esse spoiler, mas pra muita gente o teu conteúdo é bem mais ou menos. Assim como o meu também é e não tem problema nenhum. Só que se em ti externar isso só vai te fazer mal, amigo. Você já disse ter vergonha de onde mora, que não gosta da dublagem brasileira. Enfim, se você num tanco bostil, você se sente amaldiçoado por morar no mesmo país que eu e toda a comunidade brasileira, eu legitimamente torço do fundo do meu coração pra que você tenha condições de continuar trabalhando e conquistando com o seu canal pra ir morar fora e ser muito feliz, cara. Mas se esforça nos objetivos bons, cara. Diminuir o trabalho ali só vai fazer mal pra você no final. E ainda sobre a comunidade BR. Cara, você nunca interagiu comigo. Seja no Twitch, comentário, em algum react. Eu sou inscrito no teu canal, que você falou que ninguém tá inscrito. Mas até então, tu era um cara que eu não tive nenhum contato mesmo. Só que assim, é complicado, porque o próprio Cor mostrou lá no Twitter o quanto que ele interagia contigo e tu nunca deu uma resposta pra ele, mano. Mas se você acha realmente que não tá perdendo nada, quem sou eu pra te convencer do contrário, né? Enfim, vamos à parte onde eu finalmente entro na história. Oh, não. What the fuck is this thumbnail? Todo thumbnail dele, ele gritando. What the fuck is this? Pera. Playlist? Nossa Senhora! Que isso? Mano, eu tô no trabalho errado, velho. Eu tô no trabalho errado. Ok, eu não vou pro Pai Troll. Vamos ver de um carinha menos vergonha. Pá, Trux, pronto. Eu acho que foi esse, cara. Sobre as minhas thumbs, Oh my God, so cringe, bro! Eu ainda prefiro essas minhas reagindo ao teu conteúdo do que essas aqui que você tem no seu canal. Mas mais uma vez, gosto é totalmente subjetivo. Pelo menos ele não posta no principal. E daí, mano? Sabe qual é o meu canal principal? É esse daqui. O meu canal secundário é esse daqui, cara. O canal editado, o canal é tudo bonitinho. Tem um padrãozinho todo editadinho, todo coisadinho. Isso aqui não é. Ele parou de fazer há quatro meses atrás. Vamos dar um segundo. Tá vendo? É assim que você faz. Ao fim do Cartoon Network. 4K. Todo bonitinho, tá vendo? É assim que você faz no vídeo. Tem as tradiçãozinhas tudo bonitinhas. Efeito sonoro. Tudo coisadinho. É assim que você faz no canal secundário. É assim que você faz no canal secundário, cara. Ai, Matt. Mais uma vez, cara. Não existe forma certa de ter um canal, de gravar, de falar. Mas certamente me diminuir assim a troco de nada não vai agregar nada pra quem te assiste, cara. Não vai fazer ninguém te achar melhor. De verdade. Aliás, você me deu um bom gancho aqui pra falar sobre esse meu canal secundário, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho um canal de lives. E ele só existe como espaço pra minhas lives não desaparecerem pra sempre. Em 2018, eu fui contratado pelo Facebook Gaming. Eu fiz dois anos de live por lá. E aí, infelizmente, eu acabei perdendo tudo o que eu tinha na minha página. Então, várias lives memoráveis foram para a vala. Eis que ano passado eu fui contratado pela Buia. E pra isso não acontecer de novo, eu criei esse canal e comecei a upar esses trechos. Tudo separadinho pra ajudar quem não conseguir me acompanhar ao vivo na Buia. Hoje, eu realmente não faço mais as lives. Porque meu contrato acabou. E ao contrário do que você disse, React tem os menores pagamentos por parte do YouTube e tal. O CPM é um lixo. E eu, sinceramente, não acho injusto que seja assim, não. Então, eu acabo precisando me dedicar 100% neste canal principal aqui. Eu não consigo dar atenção pras lives, pois os patrocínios e os vídeos grandes estão todos aqui. Eu tenho também um grande problema pra conseguir dedicar um horário específico da minha semana pra ligar a live e ficar horas ali sentado, ao vivo, gravando. Meu trabalho com esse canal hoje é muito grande. Tem que caçar pauta, gravar, editar, cuidar de todo o resto do canal. E eu acabo trabalhando até a hora que eu consigo, madrugada dentro. As lives eram uma terapia pra mim, de fato. Eu me divertia pra caramba. Mas eu não tinha final de semana, não tinha, às vezes, noites de sono. O lado bom é que hoje minha qualidade de vida melhorou bastante. Mas eu acho que a gente vai ficar sem as lives por um tempo ainda, tá bom, pessoal? Mano, é tipo uma versão inferior, tá ligado, do YouTube americano. Fiz uma casa de blocos raros de uma... Excuse me? Você fez o quê? Hum? Você fez o quê? Fez uma casa com o quê? Ah, entendi. O quê? Que nem os carinha fez. Beleza, entendi. Me fale, pelo amor de Deus, Matt. Um conteúdo deste site que seja uma ideia 100% original e inovadora em toda a sua existência. Por favor. Quando eu comecei a jogar Kaiso Mario lá em 2013, talvez eu tivesse sido o primeiro cara do Brasil a ter um canal disso. Mas com certeza alguém já tinha postado uma gameplay desse jogo no YouTube. Com certeza já existia centenas de canais baseados em jogos difíceis e rage. Qual é o problema de adaptar um tema e produzir da sua maneira? Vamos ser sinceros. Gravar review de desenho foi uma ideia sua? Não. Icebergs com personagens animados narrando é uma ideia sua? Definitivamente não, né Matt? De novo, isso não é uma crítica a você. Não tem absolutamente nada de errado com o formato dos seus vídeos ou coisa do tipo. E nem com essas thumbs mais avacalhadas que eu mostrei. Mas pelo menos eu não vejo ninguém enchendo teu saco por isso, cara. A minha intenção nunca foi prejudicar os produtores originais dos conteúdos que eu assistia ou até que eu assisto agora no meu canal principal. Tanto que em 100% das vezes eu aviso que os links originais estão na descrição e sempre incentivo todo mundo a se inscrever nos canais. Mas se isso é algo que aparentemente te faz tão mal, cara, eu posso devolver o valor que eu recebo com os seus reacts. De boa. Eu te transfiro sem neuro nenhuma. E ó, se você precisar de qualquer ajuda em algo, pode contar comigo, Matt. Todo mundo fala besteira, tá tudo certo. Digo isso com sinceridade do meu coração, beleza? Espero que todos vocês que estão assistindo tenham entendido essa história. Não irei mais falar sobre esse assunto, ok? Encerro por aqui os meus 20 centavos sobre tudo isso. Fiz a minha carta aberta ao Matt. Espero de coração que ele entenda o que eu tô falando com ele. Não foi em tom de treta. Tentei brincar ao longo do vídeo, inclusive. Mas tinha algumas coisas que eu precisava apontar, cara. Isso não foi tudo, tá? Eu peguei alguns trechos ali que tinham mais a ver comigo e com a própria comunidade. Mas enfim, eu acho que não preciso me alongar mais pra me fazer entender. Espero que vocês tenham curtido, meus amigos. Amanhã nós voltamos com a nossa programação normal. Deixa o like aí, se inscreve se puder. Tamo junto e até a próxima.